Música Nasci menino matuto, cavaleiro sem bandeira, e em minha gesta primeira o destino me deu luto. Sou filho de um mundo bruto e homem de pouca valia, mas mamãe já me dizia, tens o sangue de pirrito, canta o verso mais bonito, vai ser feliz com a poesia. Sou Rafael, professor do IFPE, Campus Vitória de Santo Antão de Língua Portuguesa. Eu utilizo o nome Sete Estrelos relacionado a uma cantiga popular predominante na minha família. Então, Rafael Sete Estrelos. Eu nasci em Vitória, morei 25 anos em Recife, e depois que já estava bastante tempo aqui, foi que eu voltei a morar em Vitória. Minha mãe foi a primeira pessoa que recitou um poema para mim, que a professora falou de poesia na escola, eu acho que era a primeira série, e aí eu cheguei em casa perguntando o que era a bendita da poesia. Não sei se ela estava trabalhando com Carlos Drummond e Andrade na época, nas aulas dela, mas ela recitou no meio do caminho. Outro detalhe que eu tenho de lembrança à terra é ter visto a letra de Asa Branca, na cartilha da primeira série. Eu me lembro que eu fiquei com aquilo na mente, quando eu vejo seus olhos espalharem a plantação. E eu morava na zona rural e tinha um milharal de uns 200 metros quadrados, nem uma hectare de milharal na frente da minha casa, e eu achava bonito aquilo. Bonito é como se eu estivesse botando uma roupa no meu sentimento. Eu acho que quando eu percebi que eu queria ser escritor, eu já era e nem sabia. Eu digo que o Rafael é vitoriense, Rafael é gloriense, mas o escritor nasceu em Jaboatão. Ele nasce lá, na pegada recifense mesmo. Que é quando eu sinto necessidade de escrita, porque já vinha trabalhando com minha mãe, eu era aluno da minha mãe na quinta série, e a gente lia muito. E naturalmente eu senti necessidade de escrever sobre o lugar onde eu morava. A literatura tem muitos muros, e aí eu pesquisava literatura marginal, uma literatura de pegada mais social, e nisso eu fui transportado para o cordel. Eu achava massa, porque eu tinha tido um contato com ele na infância, e ali estava querendo voltar. Isso é início dos anos 2000. E em 2004, publico o primeiro cordel, aí em 2005, vem mais, eu lia os livros populares, tanto Manjolé quanto Pirritância, eu lia para meus avós. E eu lia para ambos, para o meu avô e para a minha avó. E minha avó ficava muito calada. Então, se ela fizesse assim, não prestava. Se ela fizesse assim, prestava. Eu tive muita sorte com os dois. Essas duas figuras predominam muito na minha ideia de escrita, principalmente essa ideia mais popular, e minha mãe, são as figuras mais fortes. Tanto meu avô quanto minha avó, os glorienses, vamos dizer assim, Pirrito e Josina, eles trabalham muito, trabalharam muito com o aspecto memória. Meu avô como uma ideia de escriba, de escritor, e minha avó como uma pessoa que colecionava mentalmente cordéis e cantigas. E nisso, quando a gente fundou o Literatus, há 10 anos, né? O Literatus vai fazer 10 anos em setembro. E a gente utilizou essa cantiga nas apresentações. Eu acho que desde que eu entrei aqui, a gente fazia sarau em 2005, mas o Literatus só vem em 2012. Ele vem como uma ideia de institucionalização do sarau, vamos dizer assim. Agora, claro, o pontapé veio por parte dos alunos. Foram três estudantes que queriam recitar, mas uma menina que fazia teatro e um percussionista. E o professor, Então, chega aqui, é Literatus, é todo mundo igual. Então, a gente cria vínculos. Os meus ex-alunos aqui, os ex-integrantes do Literatus, eles são meus amigos hoje. O Literatus, ele tem uma pegada. Os ex-integrantes, eles acabam sempre tendo algum viés com a arte. Se ele não vai cursar um curso superior, ele vai fazer alguma coisa relacionada com a arte. Sempre vai estar envolvido com isso. Eu digo que o Literatus, ele nasceu de uma junção IF e Museu do Mamulengo. aí pariu o Literatus. Mamulengo, aí Maracatu Rural, tem o Pastorio, Cavalo Marinho, mas o Mamulengo sempre foi o que ocupou muito mais espaço. Acho por conta da questão teatral mesmo. Mas a gente não tem essa coisa aí, a gente é isso ou aquilo. A gente só dialoga, a gente não assume esses estandartes. A gente faz um diálogo com eles. Somos alunos desses mestres, dessas mestras. E literatura, digamos assim, não é a ideia mais canônica, mas a ideia sempre foi colocar poetas pernambucanos, porque não tinha nos livros. E a gente queria poetas que não estavam nos livros. A gente começou com Zona da Mata, depois foi vendo outras regiões, mas predomina sempre Zona da Mata. Maracatu Rural, Mamulengo, Cavalo Marinho é a arte dos agricultores. Estamos numa escola de um referencial agrícola muito forte. Então, às vezes, até questiono. Por que vocês não têm uma cadeira? Os cursos aqui não têm uma cadeira sobre a arte popular da Zona da Mata mesmo, já que é da região. Praticamente, quase todos os anos que tem apresentação literária, você tem esse viés histórico com o homem do campo. Eu acho que a gente faz uma apresentação do homem do campo. Se a gente for para a glória, se a gente for para aqui, para a vitória, e tiver essas pessoas, os nossos avós, se eles não baterem palma, então a apresentação não presta. Eu não estou criando nada aqui, eu não estou resgatando, eu só estou mostrando. Então, acho que é uma das grandes sacadas do literato, isso é isso. Não é de resgatar, acho que é de manter mesmo. O literato sem ser o prêmio do Ministério da Cultura, o prêmio Culturas Populares do MINK, edição Leandro Gomes de Barros, 2017. É claro que tinha vários requisitos, porque a gente concorreu com instituições de cultura popular, mas eu não sei se pesou o fato de ser uma escola. Isso aí foi uma das sensações mais fantásticas, teve aluno que não conseguiu dormir depois que saiu o resultado. De uma semana, dizer, Rafa, eu ainda não estou acreditando. Eu disse, pois foi, ganhou. O literato tem seus percalços, hoje está difícil manter o literato. Então, é difícil você manter um projeto de extensão, é difícil manter a extensão sem o aluno receber bolsa. Mas é aquilo, se você não for fazer, quem vai fazer? Eu acho que quando você instiga o aluno a ter esse papel, se aproximar da literatura, ou então ele tem uma verticalização, ele é vertical para a arte, você só precisa jogar o adubo ali, porque ele vai embora. A coisa evolui de uma forma maravilhosa, sim.